Boa tarde, olha aqui a situação, aqui das Casas Novas do Largo de Toscana, olha, isso aqui é um esgotinho bem bonitinho aqui ó, ninguém consegue dormir a noite não, ó, aqui ó, olha o matagal aqui, o esgoto, esse esgoto aqui, a prefeitura veio e colocou um cano de sangue, disse que é um cano de sangue, aí estoura tudo, ó o matagal ali, tem ali o trator ali, mas não faz parte da prefeitura, ali a caixa de gordura, que não aguenta, ó o esgoto, ó, ó aí ó, a situação é feia aqui, a fé de tina é grande, ali é o bairro do Ipeia, lá pra frente, e aqui as Casas Novas do Largo de Toscana, olha a situação aqui ó, esse esgoto aqui ó, ninguém já vem aqui, o poder não vem, aqui já tá tudo dentro do mato, aqui é matagal com força, ó os esgotão tomando conta aqui ó, aqui todo dia fica carratolado dentro da bosta, ó, mais pra frente ali o mato é de fazer medo, o mato, aí essa fé de tina, toda noite invade as casas do povo, a Moriçoca aqui, só Jesus nem a causa, que já tô lendo aqui na merda, ó o matagal aí ó, outra caixa de gordura, mas botaram um cano de sangue, não aguenta não, olha o matagal aí ó, é aqui ó, Casas Novas do Largo de Toscana, olha aí a situação, queria que as autoridades venham aqui tomar as providências, Largo de Toscana, viu, Casas Novas do Largo de Toscana, é esgoto com força, Moriçoca com força, por que tem Moriçoca? Por causa disso aqui rapaz, vamos pedir as autoridades aí que estão em providência, a Moriçoca com força,